Nossa, muito calor! E olha só, por falar em calor, a gente lembra da folia, o carnaval já tá quase chegando, muita gente se prepara pra curtir desfiles, shows, folia em beira de represas, das praias, e muitos abusam do sol. Mas lembre-se que seu corpo precisa de cuidados. E a hidratação nesta época de folia é muito importante. Olha só, hidratação não se resume só em água não, viu? E pra falar sobre esse assunto, tenho o prazer de receber a dona Alessandra Carneiro, nutricionista. Faz tempo que não vem amanhã total, prazerão de receber aqui, seja muito bem-vinda. Que delícia ir pra falar de um assunto tão importante e pertinente. Vimos aí na previsão do tempo, pelo jeito a semana, o carnaval vai ser de muito calor, nada de chuva. A hidratação é o primeiro passo pra ter uma folia assim, tranquila e sem problemas, não é Alessandra? Fundamental, Patrícia, vamos pensar assim, agora começa o auge, são quatro dias de festa. O pessoal não para, né? Não para, e eles vão emendando. Então vamos pensar assim, andar com a garrafinha de água é fundamental. Vamos pensar numa hidratação de acordo com o seu corpo. De acordo com o seu peso, a pessoa tem uma necessidade hídrica. Então vamos pensar, eu tenho um peso X vezes 35, 35 ml por quilo de peso. Então eu vou ter... Que é a continha que a gente tem que fazer. O entendimento de quanto que eu preciso me hidratar, certo? E quando você fala de hidratação, a gente tem várias opções, né? Não só a água, muitas pessoas têm dificuldade em consumir água, né? Às vezes colocam até o relógio pra despertar, faz uma programação via celular, pra tomando aquele golinho o dia todo pra inteirar 2, 3 litros que vocês nos pedem. Mas não é só a água, a gente pode também intercalar alimentos, outros tipos de bebidas que também vão fazer o mesmo papel da água no nosso organismo. Sim, fundamental, principalmente quando eu percebo que eu já estou suando muito, eu estou tendo uma perda de eletrólipos, isso. É muito importante eu pensar assim, nossa, meu corpo já está me pedindo ajuda. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter sempre uma água de coco por perto. Que é gostosa de tomar. Ah, perfeito. Super saborosa. Uma reposição de potássio muito rápida, uma reposição de albumina muito rápida no meu sangue. Eu vou ter um Gatorade, um isotônico. Isotônico. Que são muito importantes, porque eles contêm os repositores que eu mais preciso. O magnésio, o ferro, o zinco, o potássio. Então isso eu preciso. Então quando que eu vou tomar? Na hora que eu vejo que eu já estou ficando meio fraca. Agora, nós temos as opções dos líquidos. Como eu falei agora no início do nosso bate-papo, não só o líquido também. A hidratação se compõe também através dos alimentos. Principalmente pelas frutas, que também dá uma saciedade e hidrata o nosso corpo. Hidrata o nosso corpo. E o verão, né, as frutas favorecem. Nós temos muitas frutas gostosas, com bastante água. Sim. Vamos pensar no melão, que é muito rica em vitaminas do complexo B. Tem a melancia. A melancia, que tem 70% de água. Então quando eu tenho esses alimentos no meu dia, vamos pensar que não é só naquele momento da folia. Mas é a partir do momento que eu acordei. Então eu vou tomar um bom café da manhã, vou organizar o meu organismo para começar o dia do carnaval. Então além da água, tem a opção da fruta, que nós falamos aqui. Agora você trouxe para a gente as barrinhas, uva passas e o carboidrato aqui com o pão. O que eles podem nos ajudar e compor esse cardápio, principalmente para a folia? Patrícia, as oleaginosas, a uva passas, as castanhas, por que elas são importantes? A barra de cereal completa. Porque são alimentos muito fáceis de carregar. Você carrega na sua bolsinha. Não perde, não é perecer. Não perde, de jeito nenhum. Então eu vou ter sempre isso comigo. Estou na brincadeira, estou na... O que eu vou fazer? Eu tenho que comer um negocinho, senão eu não vou aguentar. Eu pego uma barrinha e vou comer. Já satisfaz. Maravilha. Ter muita atenção na hora de comer um sanduíche. Que tipo de sanduíche eu vou comer? O que eu tenho dentro desse pão, né? Eu vou comer um sanduíche qualquer, de uma barraquinha qualquer, que eu não sei de onde vem, como que é a preparação? Não. É aí que eu risco. Eu tenho que pensar que é um sanduíche bem apresentável, um sanduíche que contém uma fonte de proteína. O carboidrato é a minha fonte de energia muito rápida. Então isso daqui é essencial. Não é comer frituras. Por quê? Porque isso, além de prejudicar o meu estômago, o meu intestino, eu não vou curtir bem as festas. Então a ideia que você está passando para a gente é que quando a gente for para a folia, é montar um cardápio mesmo. É o café da manhã. É o saber o que eu vou me direcionar. O que você vai comer ao longo do dia, principalmente para a meninada que fica no sol, a pina o dia inteiro na água. Muitas vezes a gente esquece de dar um lanche, uma comida, pode ter queda de pressão. A deslotação, quando instala, já é um perigo já para o paciente. Ficar jejuns muito prolongados é muito prejudicial. O corpo reage muito, porque você está muito ativo. E as pessoas vão consumindo álcool. Na verdade, é uma época, infelizmente, que tem um alto consumo de álcool. E as pessoas não pensam na hidratação. O ideal é você ingerir um gole de água, um gole de água. Mas ninguém faz isso, Patrícia. Mas é muito importante a gente chamar a atenção das pessoas, porque a hidratação é essencial. E ser feliz no carnaval. É verdade. Agora, quando a gente fala de hidratação para a meninada, em termos de líquido mesmo, bebida, água, quantos litros por dia são suficientes para manter uma criança hidratada? E até quer pegar o gancho e falar do idoso também. Para o idoso e para a criança, o que é necessário? Pelo menos um litro, um litro e meio. Mas é legal fazer a regrinha pelo peso dela. Crianças e idosos, nós fazemos aquela continha vezes 40 ml por quilo de peso. Então, aí nós vamos ter uma identidade de o que é a necessidade dela. Mas é constantemente oferecer. Ah, não estou com sede. Não temos que esperar a sede chegar. Quando ela vem, significa que as minhas células já estão em processo de desidratação. Já está necessitando, o corpo está pedindo. Agora, o melhor que a gente fala hoje, que a gente não precisa também ter só a opção da água, são as águas saborizadas. A meninada está usando isso nas garrafinhas, até os adultos. Está muito saboroso, né? É diferente. A gente coloca o limão, a gente coloca uma laranja. Folhinha de hortelã. Folhinha de hortelã. Dá um sabor assim, inigualável. Casquinha de fruta. Isso é maravilhoso. E isso estimula muito a criança. Você levar na garrafinha é perfeito. Agora, também tem a opção daqui da água de coco para a gente misturar com outras frutas, bater e fazer um suco. Isso. É uma ótima opção também, não é, Alessandra? Colocar principalmente uma verdura junto, que ajuda muito a equilibrar o índice da açúcar. Seria uma couve. Sim, uma cenoura. Uma cenoura, beta-caroteno, né? Nunca faça o suco somente da fruta. Coloca sempre uma verdurinha junto. Principalmente pós-carnaval, que eu preciso desintoxicar meu organismo todo, com todas as folhas que eu tive. Nossa, e como, né? São quatro dias ou cinco, tem gente que começa carnaval na sexta-feira e vai ter na quarta-feira de cílios. Exatamente. Sem parar. E quando eu falo do carboidrato, você trouxe para mim o exemplo do pão. Sim. Mas tem outras substituições também. Tem gente que também não se satisfaz só com o pão. É, vamos fazer. Tem o arroz. Tem o arroz, tem uma massinha com uma carne. Tem uma batata. Ter sempre a presença da carne é fundamental, tá? Até mesmo para prolongar o nível de saciedade da pessoa. Mas a fonte de carboidrato não tem substituição. Eu preciso ter. Mas é importante me ressaltar, em época de calor, a gente não consegue comer muito carboidrato, né? Então as opções, por exemplo, o pão é uma ótima opção. Uma salada. É. É engraçado. O pão não se aceia, mas muitas vezes o arroz, nesse calor intenso, principalmente durante a folia, a pessoa não lembra mesmo e nem faz questão de consumir. E o que eu observo muito, o relato das pessoas, é que eles vão muito para as frituras, Patrícia. Isso que é prejudicial. Porque acaba que tá ali na festa, na folia. E aí, vou pegar uma fritura, quanto tempo aquele óleo tá ali e aquilo ali vai prejudicando? E o depois, vamos pensar no pós-carnaval? É o que você disse no início do nosso bate-papo, né? Saber e verificar o que você está comendo, principalmente o alimento da rua. Muita oferta, às vezes fica exposto, né? Tem a maionese aí, a samonela, que é um risco. Isso é prejudicial demais. Fritura também, pode estragar o seu carnaval. Pode. Agora, a alimentação, eu falo que a programação da alimentação começa bem antes. Você já começa a hidratar o seu corpo, já começa a preparar. Estamos no começo da semana, segundona, então dá pra gente fazer uma programação legal pra começar o carnaval. Agora, me conta uma coisa. A barrinha de cereal, eu posso substituí-la pra aquelas frutas secas? Claro, claro. Você faz um mix castanha, nozes. Posso colocar? Castanha do Pará, castanha de Baru. A gente sempre pede um montinho, tá? A individualidade é... É um mix mesmo. É, é um mix mesmo. A granola eu posso colocar aqui também? Sim, posso. A aveia? Posso. A quinoa. Mas vamos pensar uma coisa. Isso já é mais difícil de a pessoa carregar. É, de carregar e de colocar e de comer, né? Na verdade, não é fácil pra consumir. Então, nós temos que pensar uma praticidade na bolsa. Uma praticidade. O que que é? Eu faço um mix, embrulho no saquinho e põe na bolsa. E as castanhas. E quanto de consumo por dia eu posso, né? Fazer uso desse mix. Então, se tá num ritmo grande, pelo menos umas duas vezes por dia. Agora, tem gente também que aposta... É uma ótima essa. A gente perguntando pra nutricionista, mas vamos lá. Ela que vai responder. No chocolate durante o carnaval pra dar mais energia. Uma fonte de energia. É uma fonte de energia. Também pode ou não pode? Ué. Ó, olha aqui, ó. Moderadamente, porque... Mas vai sambar, gente. Vai perder todas as calorias, não tem problema algum. Mas não fique só no chocolate, né? E lembrando também... Ah, é importante. Estava lendo sobre isso. A gente sempre fala também, e ressalta aqui, quando vocês veem as especialistas. Refrigerante não substitui a água. Não, de jeito nenhum. Não substitui. Por quê? Porque não tem os minerais que eu preciso. O isotônico já substitui. O refrigerante só tem o açúcar. Claro. Muito. O isotônico já substitui. Refrigerante, não. Então, fica de olho aí. Então, é na água de coco, no isotônico. Isso. É na água. O carboidrato, as frutas estão sempre à disposição, essas frutas do verão. E esse mix aqui, ó, de... Frutos secos. De frutos secos, né? Com açaí, é muito bem lindo. É uma delícia também. Muita gente faz isso da energia. Pode trocar pelo chocolate, né? Pode. A energia vai ser muito mais prolongada. Tá bonitona, emagreceu mais. Oh, meu. Adorei recebê-la aqui. Eu acho que o carnaval tá indo pro Rio de Janeiro. Gente, curtir o carnaval. Juízo lá, viu? Hidrata bastante. Deixa comigo. Um beijo. Beijo. Se curte por lá, viu? Pode deixar. Bom viagem, adorei tê-la aqui, viu? Obrigada. Bom trabalho. Eu também adoro te receber. Espero que nós vamos bater um papinho no banco aqui, tá? Obrigada. E a gente...